Na rua 6 do setor oeste em Goiânia, parte do quarteirão teve que ser interditado para o trabalho da polícia. No local, o advogado Natal de Souza Batista foi baleado depois de uma tentativa de assalto. Os responsáveis seriam dois homens que estavam em uma moto. Segundo informações de testemunhas, o advogado teria reagido à tentativa de assalto. Ele chegou a descer daquele carro e começado a brigar com um dos assaltantes. E mesmo depois de ser ferido, com pelo menos três tiros, a vítima ainda teria conseguido tomar a arma que estava com um dos assaltantes. Segundo essa testemunha, os bandidos fugiram, deixando a vítima ferida no asfalto. Provavelmente ele tenha conseguido alvejar um tiro em um dos assaltantes, porque uma testemunha viu quando o piloto da moto veio para buscar o que havia alvejado os tiros nele, subindo na moto com dificuldade. A polícia militar esteve no local, mas não quis gravar entrevista. De acordo com a testemunha, o advogado pode ter sido vítima de uma saídinha de banco, já que ele estava com o dinheiro no bolso. Ele me disse que tinha três mil reais no bolso, o celular dele estava também na mão dele, e a chave do carro, a gente disse que ia entregar para um policial, para mostrar o cuidado das coisas dele. O Major Sérgio Antônio Pacheco da Polícia Militar está com a gente, vamos conversar sobre esse caso aí, infelizmente o advogado morreu. Fabiane. A orientação da polícia é sempre a mesma, não reagir a assaltos. Há experiências de pessoas que se deram bem reagindo a assaltos, mas há também experiências negativas de pessoas que perderam a vida, como é o caso do advogado. Major Sérgio, melhor é não arriscar. Bom dia. Bom dia. Nós estamos vendo por aí essa situação. A pessoa, quando for abordada por um agressor, deve permanecer tranquila, não reagir, porque ela tem de visar que a premissa de tudo é a sua vida, que é o bem maior. Não tem como você configurar a situação de um bem material e a sua vida. Mas, Major Sérgio Antônio, a orientação da polícia é que a pessoa não faça saques em grandes quantias de dinheiro. Só que, às vezes, a pessoa precisa fazer. É um empresário, alguém que movimenta sempre dinheiro ali, às vezes precisa fazer. Quais as orientações que a polícia passa para essa pessoa? Que forma ela pode se posicionar ali dentro da agência bancária para evitar que o bandido acabe atingindo ela? Exatamente. Mas ele tem que sempre evitar esses saques. Tem que sempre procurar fazer maior índice de transações eletrônicas, a fim de evitar que as pessoas venham segui-lo em virtude desse saque. E quando ele não tiver como evitar isso aí, tentar fazer o mais discreto possível, observar se não está sendo seguido e vendo ele que está tendo suspeita de alguém que está seguindo ele, que faça o contato mais rápido com a polícia militar, identificando o local, o veículo e o suspeito também para que a gente possamos fazer a abordagem. No caso do advogado Natal, já foi certificado realmente de que teria sido uma tentativa de assalto, uma reação a uma tentativa de assalto? O que chegou ao nosso conhecimento, se trata realmente que ele efetou um saque, na altura da Rua 6, Correio Público do Livre, foi abordado por duas pessoas, uma em moto e a outra a pé, onde estava armado e entrou em luta corporal. Mas não conseguiu levar nada, mas provavelmente deve ter saído do banco. E a polícia já tem informação do suspeito ou não? Nós passamos os dados para a polícia civil, que com certeza vai fazer o levantamento e poder chegar ao autor. Só para encerrar aqui, Alisson, significa que ele já estaria sendo seguido desde a saída do banco, então é preciso ter muita atenção e, se necessário, pode pedir também a ajuda da polícia militar em casos de grandes, saques de grandes quantias? Exatamente, a polícia militar trabalha com preventivo. Se houver necessidade, pode fazer contato e nós vamos apoiá-lo. Tá certo, Major Sérgio, muito obrigado por sua participação aqui no Goiás Noir. Obrigado. Ligando para a polícia, isso mesmo, se vai fazer um saque de grandes quantias, existe a possibilidade de um monitoramento da polícia militar, caso você faça essa comunicação por antecipação, tá bom? A polícia conseguiu desbancar, isso mesmo, um pit dog, desbancar um pit dog.